Daqui a pouquinho você vai saber, Aline, você é uma mulher que se cuida dos pés à cabeça, certo? Certíssimo, Emílio. Principalmente dos meus pés. Eu uso sempre tênis pé Baruel para deixar os meus pés secos e protegidos. Fica ligado porque depois do VT eu vou dar uma super dica para vocês. Você sabia que os pés são uma das partes do corpo que mais transpiram? E é essa transpiração que causa fungos e bactérias que provocam mau odor. Por isso, os pés precisam de proteção todos os dias. Use tênis pé Baruel, o desodorante dos pés que controla a transpiração e elimina o mau odor. Tênis pé Baruel, o número 1 em proteção. Depois das gravações, você sabe o que eu faço? Tiro o meu tênis, coloco o tênis pé Baruel antes de guardá-lo. No dia seguinte eles são sequinhos e prontos para usar. É muito legal. Então você pode colocar no tênis antes de usar e chacoalhar. Cuide bem dos seus pés com o tênis pé Baruel, o número 1 em proteção. Obrigado. Obrigado, minha querida irmã. Senhoras e senhores, daqui a pouco...